Nós estamos aqui no Instituto Federal de Goiás, Campus Valparaíso, com o professor, gentilmente, aceitou falar com a gente, diretor aqui do campus, o professor Bailão, que está nessa integração com a Guarda Municipal de Novo Gama para a formação do Guarda Municipal. E aceitou falar com a gente porque é uma iniciativa precursora no Brasil, muito interessante, porque a matriz curricular é do Federal da SENASC e também o Instituto Federal vai colaborar nessa capacitação, com certeza que é uma parceria nova. E como o senhor vê essa relação e formação de novos Guardas Municipais, a importância do estudo mesmo? Boa tarde. Primeiramente, é por exemplo, o Instituto Federal de Goiás é uma instituição federal de ensino tecnológico e que atua em diversos níveis, desde cursos de formação básica até a pós-graduação. O Instituto Federal de Goiás, dentro desses cursos de formação básica, tem, nas suas atribuições, um curso de formação inicial e continuada. Contudo, o Instituto não possui a expertise, as condições, o quadro pessoal para trabalhar a um nível tão complexo como é a questão da formação, tanto da Guarda Municipal ou qualquer outro de nível de formação ligada à segurança pública. E aí, dentro disso, nós tivemos inicialmente a procura do senhor Bueno, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, para que o Instituto pudesse ver, dentro dos seus limites, até um nível que poderia colaborar. Uma das principais condições que poderia ser feita pelo Instituto é a estrutura física, que ela é considerada, pode ser considerada a melhor estrutura física aqui da região, né, do senhor Bueno? E também a questão da certificação, é uma dificuldade que a gente tem, o Instituto tem a sua atribuição de formação inicial. Então, continuando, dentro desse limite, nós buscamos estabelecer essa parceria para que o Instituto Federal possa, a partir do seu paro, também colaborar na formação de Guardas Municipais. Excelente. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás também apoiou muito essa ideia, né, tanto que o professor Bueno é o responsável por essa ligação. Como que hoje o secretário vê essa relação das Guardas Municipais com a Polícia Militar, com essa estrutura que vocês têm feito, inclusive, do GGM? Bom, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, ela criou dentro da chefia de gabinete uma assessoria para apoiar e fortalecer os municípios, né, tanto na parte de Secretaria Municipal de Segurança Pública, na criação do gabinete de gestão integrada municipal, o GGM, e também com a questão do fortalecimento, apoio às guardas municipais, né, porque a Secretaria acredita que só é possível desenvolver uma segurança pública com qualidade se realmente tiver uma integração de fato. E aí nós vemos aqui essa... a partir da criação do gabinete de gestão integrada na Escola de Luciane, com todos os órgãos, o Ministério Público e o Judiciário, as Secretarias de Segurança Municipal, Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, de Educação, de Saúde e Obras, tentar pensar uma segurança pública de forma transversal, né, e com isso a gente criou uma musculatura para poder conquistar, né, graças aí à equipe do professor Bailão, essa parceria, construir em conjunto um plano, né, de formação baseado na matriz curricular da SENASP e outras experiências no Brasil, do que tem de melhor hoje para a formação de guarda e criar uma proposta que possa, em três meses, preparar os guardas municipais de Novo Gama em 810 horas aulas, né, ultrapassar a carga horária da SENASP. Isso, ultrapassar. A gente está pensando em superar algumas perspectivas, algumas expectativas, né, da região, então a carga horária, para quem for trabalhar na rua, ela vai chegar a 810 horas aulas, né, bem acima do que a Bíblia Federal sugere hoje, né, para iniciar uma guarda municipal. Essa é a ideia. Excelente. Só agradecer aqui a fala do professor Bailão e também do professor Bailão e dizer que, com certeza, essa experiência aqui em Novo Gama, no Campo do Sul ao Paraíso, mas na guarda de Novo Gama, será estendida para o Brasil e tomara que nós tenhamos outras parcerias importantes com o Márcio. Nós agradecemos a Secretaria de Segurança Pública em nome da chefia de gabinete, o doutor Edilson Brito, que é quem está coordenando esse projeto de fortalecimento dos municípios, da Segurança Pública Municipal, e nos colocamos à disposição, se for necessário. Obrigado.